Droga! Não importa o que eu tente, meus ataques não fazem efeito! Malditos vampiros! É chegada a hora do fatio! Você estourará meu escravo! Eu jamais me juntarei a você! Pois é! Se aço e ferro não fazem efeito, então experimente a maestria do poder! Isso é tudo, que metade todo o mundo tem ofensão! Junte-se a mim! A partir de que foi dado, prescente as sombras do Raquel e entregue-se as trevas! Se você quer o demônio... O dom me darei o meu olho! As trevas rejeitam a sofratiza e agora estão sob o meu poder! É impossível! O desafio que todos conheciam morreu nesta noite! E quando o streaming caiu de distância, as pessoas ainda não trouxeram que não! Afeira do avião! É impossível! Afeira! É! É!